Colegas vereadores que nos acompanham no plenário, também através da internet, TVL. Eu tenho algumas fotos aí, ali na sequência tem as imagens da TVL, que fizemos ontem à tarde na rua Augusto Reino, na Nova Esperança, e trago como pauta positiva, onde foi inaugurada a pavimentação da rua, a rua da escola daquela comunidade, por sinal, que há muitos e muitos anos se reivindicava a pavimentação, onde desde 2013, como vereador, fiz algumas reivindicações também referentes a esta rua, fazendo cobrança junto à Secretaria de Obras, e destaco o empenho do ex-secretário Paulo França e sua equipe em desatar este nó também, pela qual muitos lutaram, associação de moradores, gestões anteriores e atual, direção da escola, com destaque a atual que muitos se empenhou, a PP, pais e professores, lideranças daquela comunidade, enfim, o professor Gilson, que hoje é vereador, também buscou se empenhar nesse sentido, enquanto morador, durante muitos anos daquela comunidade, e professor, hoje com satisfação, tem como meu vizinho, na Grande Velha, também, e desta forma, a muitas mãos se obteve essa conquista, na qual reconhecemos a ação positiva do poder público em buscar realizar essa obra, por vezes, moradores nos procuraram reivindicando o seu Anísio Pereira, por exemplo, que tem imóveis nessa rua, estava, inclusive, desacreditada, a senhora Dulce Mara, na esquina, no início da rua, que durante a obra teve alguns transtornos, que buscamos reivindicar, junto à empresa, soluções, após ter sua casa alagada, enfim, agora, também, com a obra concluída, esperamos que a mesma não conviva mais com estes problemas. Também tem algumas fotos, e depois algumas imagens da TVL, da reunião que participamos ontem no Clube de Cacetiro Velha Central, onde, desde 2008, mais precisamente, quando dá tragédia em Blumenau, moradores da rua Carolina Vicentini aguardam pelas possíveis obras de contenção de encostas nos fundos de suas residências, que faz rumo com o Clube de Cacetiro. Por isso, de interesse do Clube, também, no sentido de ser contemplado com essas obras, buscando dar segurança às residências, é o Clube, evitando a erosão dos barrancos e novos deslizamentos, como o que ocorreu na ocasião, lá atrás. É mais uma obra de contenção, a exemplo de outras já realizadas em Blumenau, nesse sentido, e de reconstrução, onde também teve dois desastoreamentos de Iberões, de novas pontes, enfim, viabilizada através do programa PAC, programa do governo federal, criado nas gestões do PT, e que, muito, beneficiou nossa cidade e o Brasil. E está beneficiando, como recentemente, uma outra obra de reconstrução foi feita no Zendron, com a reconstrução da rua Nelson Chirã, e podemos citar várias outras. Recentemente, a obra do PAC, recentemente concluída, também, a obra do PAC, praticamente, e todas as demais dessa natureza, como exemplo, a ponte da rua Bernardo Reiter, onde, além desse tipo de situação que se atende através do PAC, tem o PAC Drenagem, o PAC Pavimentação, enfim. Na noite de ontem, foi explicado o projeto apresentado à empresa, que irá executar a Freedom, a empresa que ganhou a licitação, falado sobre o prazo da obra, início previsto agora para março. Enfim, foram inúmeras as reivindicações que fizemos em nome dos moradores, reivindicando essa obra, e esperamos que tenha muita qualidade e proporcione segurança, como falei, aos moradores e ao Clube de Cacir. Tem a foto também, ontem, uma visita ao secretário, o novo secretário de Serviços Urbanos, tem uma foto aí, o Marcelo Schurub, embora ainda não tenha compreendido muito a saída dele da defesa do cidadão, onde, em seu lugar, foi colocado alguém sem experiência alguma na área, onde seria interessante, talvez, um servidor de carreira da defesa civil, ou, já que o critério foi político, não sei por quê, desprestigiar o, então, alemão da Lumetal. Tem algumas noções sobre as pautas que abrange a defesa civil, como exemplo, os DICs, pois voluntariamente atuou muito no DIC de sua comunidade, além do Consegue, enfim, ontem, no jornal, liam a matéria, onde o mesmo, por sinal, parece estar bastante decepcionado com a escolha, e, por sinal, é do partido que fez a indicação para esta pasta. Ele tem algumas críticas nessa área, referentes a essa administração pública, conforme vinculado na imprensa, ontem também. Mas, focando na visita que fiz ao novo secretário, lhe desejei êxito, e, de fato, precisamos de muito êxito nesta secretaria. Penso que ele pode fazer a diferença, junto com toda a equipe, o novo secretário, todos os servidores lá, se conseguir pôr em prática e canalizar o gás que demonstrou ter ontem durante a nossa conversa, efetuar algumas mudanças, trabalhar novas ideias e projetos, e também se tiver, obviamente, o respaldo do executivo. Pois faltam alguns recursos e estruturas para melhorar o serviço dessa secretaria, que penso ser uma das mais visíveis em uma administração pública, por lidar com as demandas do dia a dia, dos bairros, limpezas, manutenções, consertos, cuidado e zelo da cidade, coisa que hoje está indo muito mal. Na verdade, não só de hoje, há muito tempo bato nessa tecla, onde inserida está nessa secretaria também o respaldo para as intendências do Garcia e da Vila Topava, que não andam bem se esta secretaria não andar bem também. Eu talvez seja um dos mais críticos nessa área, pois ando, de fato, e muito pelos bairros da cidade, morros, vilas, comunidades, periferias, e não fecho os olhos para os problemas quando passo por eles, quando sou cobrado pelos moradores, enfim. E aqui nesta casa, até mesmo o vereador da base já reconheceu que Blumenau está mal cuidada neste sentido. Continuando, recebi a visita do presidente Ceterbi, conversei com o novo secretário de obras, Regis Evaluir, com o futuro secretário de Regulização Fundiária, Juliano Gonçalves, e aos poucos vamos tentando trabalhar em sintonia com eles e vendo quem, de fato, quer ser parceiro da comunidade, quem, de fato, quer mostrar serviço, enfim. Há pouco recebi, tem a foto, acho, aí, a visita do intendente do Garcia aqui na Câmara de Vereadores também, o seu Ayrton, que também se colocou à disposição para buscar atender as demandas que recebemos em nosso mandato na região do Grande Garcia. Espero que tenha êxito também em sua gestão e dê uma boa atenção para o Grande Garcia, que, como falei na sessão passada, está desleixado em muitos aspectos, e visivelmente, por sinal. Seguindo em frente, ontem, tratei com o Poder Público também sobre a possível instalação de novas academias de ginástica ao ar livre em alguns bairros, e temos vários pedidos nesse sentido. Esperamos, vereador Silvio, sermos contemplados em alguns dos nossos pedidos. Temos pedidos para a região da Grande Velha, para o Ribeirão Branco, a região do Passo Manso, para o bairro Água Verde, região norte, para o Grande Garcia, enfim. Esperamos que sejam bem distribuídas as novas que forem implantadas, bem como as praças já existentes, reformadas, arrumadas, limpas. Algumas estão desleixadas, é verdade, como a praça atrás do AG da Velha, que temos recebido inúmeras reclamações, entre outras, e acho importantíssimo o investimento nas nossas praças de lazer, academias de ginásticas em todos os bairros, pois são muitas as comunidades que sequer uma quadrinha de areia, vereador Jovino, tem para as crianças brincarem, saírem das ruas e se distanciarem do mundo das drogas. Ainda tem um tempo aí, presidente? E concedo mais um minuto e trinta. Obrigado. Queria ainda falar, mas é um assunto que vai demandar bastante tempo, e quero aqui já antecipar para os colegas vereadores, que a gente também tem a preocupação com relação à coleta seletiva do lixo em Blumenau. Muitas reclamações, a maior parte da cidade, ou quase a grande parte da maioria das ruas da nossa cidade, não são atendidas pela coleta seletiva. Então, se trabalha na rede pública de ensino, junta as escolas, se trabalha a conscientização, a importância de reciclar, mas não se oferece opção para as pessoas, nas suas ruas, nos seus bairros, nas suas residências, de terem o recolhimento do lixo reciclado. Então, Blumenau está muito atrasada nessa questão da coleta seletiva. É uma vergonha comparada a cidades como Pomerode, Timbó e outras, e a gente tem que avançar brevemente com urgência nesse sentido. Senão, não adianta a gente falar de meio ambiente, de preservação, de lixo reciclado, fazer gincana, trabalhos, professores, todo o trabalho lá na base, na educação, e não termos esse tipo de ação por parte do poder público. Em tempo, quero parabenizar o nosso deputado federal, o deputado S. Lima, que assumiu na Câmara dos Deputados a liderança da minoria, dos partidos de esquerda, mas, acima de tudo, a liderança também contra o desgoverno Temer, contra as medidas que retiram direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, contra as reformas trabalhistas e da Previdência, que pretendem ferrar, ferrar, literalmente, com o povo e ferrar com o futuro dos nossos filhos e netos.